Olá pessoal, estamos em mais uma noite fria de inverno, mas às vezes o frio que muitos sentem é no coração, né? E que tal poder namorar alguém que seja do nosso mundo gamer? Vamos lá, primeira coisa, às vezes é bom não se limitar ao ambiente do teu jogo preferido. Existem jogos que o público é misto, jogam meninos e meninas, mas existem jogos que não misturam muitos gêneros. Você meio que se isola naquilo que você mais gosta e não quer sair da sua zona de conforto. Mas, cara, não precisa sair do seu estilo de jogo pra conhecer outras pessoas. Se já está afim de alguém, chama ele ou ela pra jogar com você. Às vezes a pessoa que você gosta é mais gamer que você e aí é você que não gosta do jogo dela. Então, tenta achar um jogo que os dois joguem pra que possam ter um tempo legal juntos. E, cara, tem muito jogo que dá pra jogar de casal. Claro que tem que tomar cuidado, tem gente que não aceita perder tão fácil. Então, jogos de disputa às vezes podem acabar ficando chato. Se esse é o caso, então tenta achar um modo cooperativo que daí estão se somando, né? E veja se a pessoa gosta de ser ajudada. Tem gente que gosta, tem gente que não. Se você passou esse ano sozinha, vem interagir com o pessoal da comunidade. Quem sabe vocês não acham uns pares aí. E falando em comunidade, eu fico muito feliz quando vocês estão interagindo aqui no canal. Pode falar qualquer bobagem nos comentários aí que eu fico feliz. Temos também o Discord, vou deixar o convite na descrição. Vocês podem participar lá, tem gamer, tem gente normal. É bom pra conhecer todo mundo da nossa comunidade aqui do canal. Esse vídeo que eu faço à noite é diferente um pouco dos meus vídeos de gameplay, dicas e tudo mais. Aqui eu aproveito pra conversar um pouco sobre algum assunto com vocês. Então se quiserem trocar uma ideia sobre algum tema diferente, podem enviar ele pra gente. Agora eu vou terminar de tomar o meu chazinho da noite. E até o próximo vídeo. Valeu!